Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do instrutor, sejam bem-vindos a bordo Estamos passando aqui na região da refinaria em Mendoza Saímos hoje do Eloy Guerreiro, que é o posto que a gente realiza o abastecimento E o pernoite, um posto com boa estrutura para o caminhoneiro Aqui em Mendoza nós temos dois postos bons para caminhão, que vai ser o Mercosul E vai ser o posto Eloy Guerreiro O Eloy Guerreiro a gente realiza o abastecimento O Mercosul não, o Mercosul ele é menor, então a chance de você conseguir vaga ali é mais difícil E aqui no Eloy Guerreiro você tem mais estrutura, banho quente, estacionamento amplo Tem uma conveniência boa E aqui então estamos seguindo com essa vista, que é a cereja do bolo Você saiu do Eloy Guerreiro até Los Andes Você tem que colocar na sua cabeça que é segurança, tá? Ah, mas e a média? Média aqui é complicado, porque aqui onde nós estamos já é considerada a Cordilheira dos Andes A Cordilheira dos Andes não é lá nos Caracoles É a partir desse momento que você pega a Ruta 7 novamente, sentido Os Pajatas Ali você já começa a percorrer o território das Cordilheiras dos Andes É muito perigoso, porque é pista simples O acostamento é de terra Curvas fechadas Então tem que ter um cuidado muito grande nesse momento agora, até Los Andes A preocupação é segurança, tá? É chegar lá com segurança, com tranquilidade, tá? Média é difícil fazer, porque é um trecho muito pesado Então aproveite a viagem, tá? Vai devagar, não faça correria nesse momento Você vai ver muitas vezes seus companheiros correndo, acelerando, pisando no freio Não, faça aqui o seu trajeto, você vai chegar junto com eles, certo? Então aproveite a paisagem, é única, tá? Aqui é o momento da cereja do bolo para quem faz Mercosul Tem pessoas que fazem Mercosul faz 10 anos e não aprecia essa visão, certo? Então é uma visão espetacular A gente consegue ver ainda um pouquinho de neve lá em cima É uma região que agora, nessa época do ano, é desértico Desértico, aqui tá batendo 45 graus 3 horas da tarde Agora, 9 horas da manhã já tá 30 graus É um clima seco, extremamente seco Tem um vídeo nosso falando sobre cuidados no deserto Foi feito aqui na refinaria É um lugar de parada estratégica quando tem problemas na via Então, vamos até Ospa Jata Com qualidade, com segurança e eficiência Então, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tchau 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 Vamos lá. 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 Muito bem pessoal, chegamos aqui em Uspa Jata. Depois de sermos abrilhantados com tantas imagens, com tantas paisagens lindas, aproveite, trabalhe com segurança, com profissionalismo, certo? Não faça correria. Aqui é um momento que se você está vindo com seus amigos e você está vendo que ele está correndo demais, deixa ele ir. Aproveita, aproveita aqui, aproveita aqui, aproveita aqui em Uspa Jata, é uma cidade turística, agora na época do verão é desértico, estamos agora com 23 graus. É na época do inverno, aqui é garoa, aqui é garoa, aqui é garoa, é neve, é menos 5, menos 6, então aqui é onde as pessoas vêm para pegar as cabânias, que são os chalés, os hotéis, para passar aqui a época de inverno. E também aqui é onde as pessoas vêm, aqui é o ponto turístico de Uspa Jata, as pessoas vêm aqui para alugar equipamentos de neve, certo? Aqui não tem para onde ir, vamos ter que pegar a esquerda, certo? Lugar bem bonito, bem bacana, para se passar desfilando, observando, certo? Estamos chegando aqui no posto YPF, nós vamos entrar aqui, vamos conhecer um pouco mais do posto, vamos ali na conveniência tomar um café e a paisagem, né? Agora no verão, puro deserto e no inverno é pura neve, todas as montanhas cheias de neve. Então aqui entramos pela lateral direita e aqui seguimos esse anexo, a aduana é lá, tá? Aqui nós vamos no anexo, vamos fazer uma parada com segurança, vamos no banheiro, vamos conhecer um pouco mais da estrutura do posto, certo? E aí então nós vamos fazer a aduana aqui em Uspa Jata. Então pessoal, deixamos o caminhão ali, estacionado com segurança, pátio grande. Excelência, quando a gente veio aqui no inverno, como é que estava? Meu Deus, isso aqui ó, tudo isso aqui lotado, 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 não tinha um espaço, lotado de caminhão. Então pessoal, às vezes a gente olha assim, né? Fala, ah, mas fazer o Chile é complicado, é difícil. Ele tem a sua dificuldade no inverno, certo? Por conta da neve. Mas no verão, gente, é muito tranquilo, você faz o percurso rápido, os trâmites são rápidos. Ali, vende presentes, vende lembranças. Aqui do lado nós temos um mercado. Aqui atrás nós temos tatuagem, lá na frente temos uma lancheria, uma lanchonete. Vende alfajor. Aqui tem os banheiros com chuveiro. É pago o chuveiro aqui, né, Excelência? É. O chuveiro é pago. Aqui nós temos uma conveniência para fazer um almoço. Então assim, tem bastante coisinhas bacanas, certo? É, parabéns, Excelência. Excelência, você também é sustentabilidade. Claro. Vamos lá no mercado. Aqui temos banheiro masculino e feminino. Aqui temos banheiro masculino e feminino. Fazer o chuveiro ganha mais? É mais vantajoso financeiramente falando? Eu vou dizer para vocês que não, tá? Financeiramente falando, você vai ganhar igual ao que você ganha fazendo a linha do Brasil. O que você ganha em fazer o chuveiro? É, o network que você tem é muito grande, porque você conhece muitas coisas. Você conhece muitas empresas, você conhece muitas pessoas. Você tem a vantagem de poder aprender um novo idioma. Se você quiser, né? Porque tem gente que vem para cá e não fala nem bom dia para as pessoas. Aí não vai aprender nem o português direito. Quem der, é outro idioma, né? Mas assim, te dá a oportunidade de você ter paisagens que você não vai ter no Brasil. O Brasil tem muita paisagem bonita. Tem muita rodovia legal. Mas é diferente de cada lugar que você vai. Então fazer o Chile tem essas particularidades. Outra vantagem que tem de você fazer o Chile financeiramente. A tua diária aumenta daqui para frente. Nós estamos em Os Pajatas na Argentina. Mas depois que você cruza essa parte aqui, a tua diária aumenta, certo? No verão, é tudo rápido, é tudo muito prático. Você chega e vem embora. Em uma semana você vem no Chile. E na outra semana você já está voltando. É tudo muito rápido. No inverno tem a sua particularidade. Para quem gosta de frio, para quem gosta de neve, é o lugar ideal. Mas assim, no Brasil, ah, mas no Brasil eu ganho 12 mil por mês no rodotrem. Mas é no rodotrem, né, velho? Aqui não tem rodotrem, certo? Aqui é só carreta LS. Então assim, às vezes você fica comparando salários. Ah, mas no Brasil eu ganho mais porque aqui nessa operação eu ganho mais. Mas você ganha mais porque você está num caminhão maior. Você está numa operação que paga diferente. Vamos falar do tanque. O tanque, por regra, você já entra ganhando 30% de insalubridade e periculosidade. Aqui você não ganha, certo? Então, comparar salários, primeiramente você precisa entender as operações, certo? Chegamos aqui no Full YPF, onde a Vossa Excelência vai comer. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Café esticco, café esticco, grande, é uma taza de camarada, sim, é uma grande. Algo mais? Seria 8600. 8? 8000? 8600? 8600. 1.000, 3.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 e 500. . . . . . . O que é? O que é? É, vamos lá, chico, não. Vamos lá, chico, não. Vamos lá, chico. Vamos lá, chico. Vamos lá, chico, não. Franco, olha, chico, rápido. Vamos lá, chico, rápido. Claro, chico. Vamos lá, chico, rápido. Corrito. O que me disse seu nome? Marlon. Marlon, café solo, café com leite? Com leite. Um só, um só, um só. Um só. Outra vez está no burro. Perfeito, aí você vai me chamar, sim? Muito obrigado. Então chegou o nosso café da manhã, pra mim um café preto e um lanche, um ovo e bacon e queijo. Pra ela. Também é tipo Mc Donuts, tá? O que aparece na imagem é completamente diferente da realidade. Cuidado. Vem pra ela um café com leite. Deu 8 mil e 600 pesos argentino. Transformando 8 mil e 600 pesos, dá 52 reais o nosso café da manhã aqui, nesse lugar, tá? Lembrando, isso aqui é um padrão McDonald's da vida aí, tá? Pessoal, saímos de Mendonça, chegamos em Uspa Jata, com segurança, tranquilidade. Nosso resultado, nesse momento, foi de 180 km do Eloy Guerreiro até aqui. Foram 3 horas de percurso, 60 de velocidade média e fizemos 2 de média. Confesso que a gente fez uma média até boa das últimas vezes que eu vim aqui, eu consegui chegar aqui com 1.8, 1.9, certo? Chegamos com 2. Então, bem tranquilo. Entrada, tá pessoal? As duas aqui, pra quem vai pro Chile, as duas de lá, pra quem vai pra Argentina, certo? Então, tranquilo, aqui nós vamos usar somente o Mickey, tá? E depois nós vamos passando pra vocês aí, os próximos passos até o Chile. Vamos junto, pessoal! Forte abraço!